Oi, gente! Tudo bom? Bom! Solta esse osso, Luca. É de Halloween. Agora é Natal, pelo amor de Deus. Não é Halloween, hein? Bom dia, Dezembro! Boa tarde, boa noite. Oi, Dezembro. Olha que a gente chegou aqui. Vou mostrar pra vocês a reação das crianças. Postei nos stories agora. E óbvio que eu vou salvar esse momento aqui no YouTube. Vamos montar a árvore de Natal amanhã. Luna já escreveu a carta do Papai Noel. Já deixou a carta pra o Elf. Lindo! Dá, mamãe! Posso gravar pro YouTube? Posso? Aê! Se ele dissesse não, eu não iria postar jamais. Eu posso ler sua carta pras meninas do YouTube? Quando ele terminar, eu leio, tá, gente? Tá, depois. Uma hora? Nossa! Papai Noel tem muito serviço. A de Luna, antes que eu podia mostrar. Mas vou perguntar de novo pra ela se eu posso. Vovó? Atende, atende. Deixa ali enquanto tu escreve conversando com ela. Gente, eu tô muito feliz porque esse mês... Não posso falar muito, mas esse mês... Muitas coisas! YouTube, eu amo vocês! Eu amo vocês! Luna! A mamãe pode... Olha como eu tô doida. A mamãe pode mostrar a tua carta pras meninas do YouTube? A mamãe pode mostrar a tua carta pras meninas do YouTube? Ah, eu tenho um rascunho lá, né? Pra não abrir. O que ela fez? Eita, gente! Vou mostrar pra vocês uma coisa. A gente recebeu, minha filha, uma advertência que a parede daí tem que ser pintada. E a gente não sabia. Tipo, uma multa, né? Uma pré-multa. Uma menina bem plena na bicicleta. E aí, ó, tem um homem ali, ó. Tô gravando, meu Deus. Vamos ver pra ele ver. Ele tá pintando junto com a mulher, meu Deus. Então, ele tá pintando, né? A gente ligou pra... Pra moça lá, né? Pra... Pra mulher que a gente fala toda vez. Tipo, um imobiliário, uma proprietária, sei lá. E aí, foi por causa da árvore, que tinha que estar na mesma medida. A árvore lá da frente. Vou mostrar pra vocês. Aí, Rodrigo, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês não verem a bagunça. Deixa eu passar aqui no quarto, né? Mentira. Só tem um coxão das crianças. E olha... Cadê? Essa árvore aqui, ó. Ó, essa árvore aqui, gente. Vocês acreditam que a árvore... Essa árvore tava, tipo, maior, né? Tinha uns negócios embaixo. E aí, Rodrigo teve que tirar essa aqui. Inclusive, vamos pra levar a multa já, já. Aí, vem um aviso, né? Tipo, ó, você precisa ir. Foi a árvore e a pintura da casa, que tava, tipo, deixando o condomínio feio, né? Porque, realmente, a casa é de esquina e tava toda... Tem que estar tudo muito bem pintado. E a gente não sabia disso. Então, Rodrigo avisou pra mulher. A mulher disse que um cara ia vir... Hoje, no final de semana, ele tá pintando, fim de semana. Olha o tanto de inflável que tem naquela casa, gente. Quero mais um inflável pra colocar na frente da nossa casa. Olha a carta. Vem se... Querido Papai... O Lucas disse que não é pra ler nada. É, não? Olha a de Luna. Querido Papai Noel, eu fui uma menina comportada e quero te pedir, por favor, pra o meu presente ser uma penteadeira bem linda e com espelho. E se puder, também, quero pedir o carro da Barbie. Com amor e carinho, Luna. Tchau, te amo. Tá no praio. Aí, o Lucas pode ler, não? Não, porque... Ah, ele ainda não terminou. Porque eu não quero que a vovó descubra o meu presente. É surpresa. Ah. É surpresa. Mas no YouTube, tudo por dia? Tá bom. É, a Luna disse que podia, né? É. A realidade da mãe, dona de casa. Ô, Lucas, vai pra banheira, filho. Já tá lá. Olha aí, gente. Olha a realidade da mãe. Corta pra gente montar na árvore, né, mãe? Eu espero. Lucas já tomou... Já mostrou o alfa. Mostrou o alfa aí. Seguidoras, isso é surreal. O elfo tá aqui. Fala aqui pra seguidores o que você sentiu quando você viu o elfo. Muito feliz. Mas ele teve um susto. Aham. Foi? Vem aqui em cima pra eu te mostrar uma coisa que eu já vou fazer depois amanhã que eu vou fazer. Não, cê por cento. Eu não vou lá em cima. Jura? Sim. É, não. É assim, mãe. Eu juro. Jura, calma. Precisa chorar. Calma, tá tudo bem. Eu sou a primeira vez que eu vi. Calma, calma. Dá tudo bem. Ele veio a mesma? Ele veio mesmo? Sim, ele veio. E tu veio aonde? Ah! É, não? Ele pegou o livro. O teu livro, Lu. Ah! Não, não. Eita, vai ficar com raiva. Ele vai embora. Não. Vai lá, dá um oi pra ele. Tu tocou nele? Não. Uma coisa de Natal. Como ele pegou? Meu Deus. Ele pegou o meu livro. Eu acho que ele quer que a gente monte a árvore de Natal. Ele trouxe as bolas já. Sim. A gente vai montar a árvore de Natal amanhã, tá bom, Alfinho? Eu acho que é o mesmo Elfo. Hã? Olha que é o mesmo Elfo. E tu viu como, hein, menino? Ué, só tava aqui em cima pra pular no meu colchão daí eu vi ele. Mas... Mãe, olha. Mas você colocou o livro lá em cima. Como ele pegou? Esse livro? Eu nem lembro onde tava. Não foi na tua escola, não, esse livro? Foi, mas você colocou lá em cima. Ah, mas ele... Deixa eu gravar ainda. Eu tinha rasgado. É o mesmo do ano passado. Deixa eu ver. É. Ele é o mesmo. Mesmo. Vou tocar nele pra ver. Não, eu vou tocar. Não, 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 não. Não, 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 não. Toca, Luca, toca. Não, não. É, não, não. Elfo, bem-vindo, Elfo. Elfo, apronte muito. Será que ele pode pintar vocês? Ele pode. Ele pode pintar. Eu vou pintar a árvore amanhã. Fica aí. Você já vai pintar a foto. Ele pode pintar. A gente pode fazer uma brincadeira até hoje. pintar. Vai, a foto. Cuidado. Vai, Luna. Uma foto. Vai, Luna. Pertinho. Vai. Lindo. Ah! Vai, tá. Cuidado pra não... E se essas bolas caíram? Vai lá ver ele bem de pertinho. Vai. Ele tá rindo. Tá, né? Ele tá achando. Bem-vindo. Ele agora vai ficar de olho. Pode levar pro Papai Noel as informações. Quero ver, né? Que intrigar. Quero ver. Elfo, você viu que o Luca brigou comigo? Não. Não. Ele tá ouvindo tudo. Vem aqui. E cadê a tua carta? Tens que eu podia ler. Ela tá ali na mesa. Pega. Gente. Ó quem Johnny tá ali, ó. Olha a carta do Luca, ó. Querido Papai Noel, fui comportado e briguei um tiquinho de nada. Mas quero um patinete elétrico. E se o senhor não seguir, eu quero um carro elétrico. Com amor, Luca. E olha aí. Luna, ainda bem que não pediu um iPhone 16 Pro Max. Que era esse o plano dela. Como é, Luna? Nem vem. Vem ver, mãe. Ah, Nicerinha. Olha a escova dela, ela tem que ir. É. Tô vendo. Ó, deixa eu falar. Isso é um palavrão. O quê? Nicera, menino. Nicera é o nome da minha... É um palavrão, Luca. Nicera, menino. Nicera é o nome... Nicera é o nome da irmã da avó... Da mãe do vovô Nanau. Nicera. Ele tá achando que eu falei... É Nicera. Ó, tipo, peraí que eu vou falar com a manhinha. É, é do coração. Olha quem tá ali, ó. Olha quem tá ali. Tá falando com a vovó? É Luna. A vovó tá dormindo, é Luna? Vovó, vovó, vovó. A live oficial da mamãe é amanhã. Hã? A batalha dela amanhã... É com quem? Brunex, em Portugal. Eita, acho que eu vou ganhar. Muito forte, Luca. Meu Deus. Ajuda a Amy. Tô tomando banho. Luninha tá gravando. Gente, eu vou mostrar aqui a minha cartinha do Natal. O alvo tá bem ali. Então, eu vou abrir aqui. Tem dois adocinhos. Então, eu vou pegar aqui a minha cartinha. Deixar bem aqui, não me preocupe. Abrir. Vamos ver? Eu pedi, Senhor Papai Noel. Eu vou falar só o presente, porque eu não sei ver tudo isso aqui. Eu pedi uma pentearia e um carro da Barbie, olha. Eu que escrevi. Então, a gente vai montar a árvore de Natal amanhã. Por que o elfo tá querendo, gente? Tá indo logo de novo, não. Ai! O elfo tá querendo tudo, gente. Olha como ele tá ali. Ele tá querendo. Olha as balas. Ai, meu Deus. O elfo é o elfo. Olha que eu tô pra lá. Tá com o vlog aí? Sim. É o elfo. O elfo é sempre em bacalhão. Tá ali, ó. Olha pra ele. Que? Que, mãe? Olha pra onde ele ficou no ano passado, pras meninas que ele apareceu. Tá. Ano passado, ele ficou aqui. E agora, ele parou no mesmo lugar, só que na outra janela. Olha a carinha dele. Não toca nele. Não. Só tô mexendo. Olha, gente. Tá olhando pra lá. Olha ele. Ele tá olhando tudo. Olha ele. Olha ele. Não dá pra ver. Olha ele. Olha ele. E olha como tá aqui no livro. Ele se pegou, tá, gente? Mas só que é da minha escola. A gente virou amiguinho. Ele deu esse presente. Esse é o Tumba e esse é o Jorge. Eu não vou. Eu não. Ele tá bem ali. Na véspera de Natal, ele volta pro Polo Norte e fala pro Papai Noel se a criança merece o presente ou não. Nossa, eu tô só um pacotão, hein? Vai, mamãe. Luna vai explicar pra vocês a história do Elf on the Shelf, né? Sim. Nossa, eu tô só um pacotão, hein? Vai, mamãe. Luna vai explicar pra vocês a história do Elf on the Shelf, né? Sim. Quando ele chega, tipo, hoje é o primeiro dia de dezembro. E ele chegou no primeiro dia mesmo. Aí, quando chega na véspera de Natal... Não, a primeira coisa que a gente tem que dar pro Elfo é o nome. E o nome dele é Elf. E aí, quando chega a véspera de Natal... Ele é muito sopeca. Ele é muito sopeca. Ele faz um monte de coisa com a gente. E quando chega no fim do ano... Quando chega na véspera de Natal, ele volta pro Polo Norte e fala pro Papai Noel se as crianças merecem o presente ou não. Aí, ele volta, volta. Se a criança tiver comportada, ele volta pra casa. Se não tiver, ele não vai vir no Natal. E não ganha presente, não ganha nada. Muito bem, entenderam? E o que é que ele fez no ano passado com vocês, que vocês mais gostaram? Pintou a minha cara e fez pipoca e fez cocô no vaso. E você, Lu? O meu foi só do cocô. Foi ruim ou bom? Foi bom. Eles gostam. Olha, eu vou fingir o meu cabelo. Luna, desce aqui, vem. Vem, Luca. Gente, eu queria muito que vocês participassem desse momento. Então, eu falei... Eu vou gravar o vlog logo pra postar dia 1º de dezembro. Mesmo assim, pra gente ver realmente o que tá acontecendo. Então, assim, ó... Antes da ave de Natal, vamos começar a sala. Vocês querem tour pela casa também, né? A gente tem uma mesa nova. Vou mostrar pra vocês a mesa da gente, né, Luna? Bem melhor do que aquela outra. Fala qual é o lugar que a gente deve botar. E no YouTube é assim, sem filtro, né? Nem... É, gente. Boa, Luca. Pergunta pra elas. Aqui no meio. Aqui no meio. Aqui. Aqui ou ali. Aonde, gente? Ajuda a gente. Se a gente vai montar amanhã, então é melhor responder rápido. Rápido. A gente precisa ver. Ou aqui. Ó, ali. No meio. Ou aqui. Aqui não tem nada, assim. Aqui é uma sala, tipo, eles brincam. É, pode ser aqui. É, a gente vai tirar. Já me mostra brincando. É, aqui eles brincam. Não, mãe, olha. Pode ser aqui, aqui, aqui. E ali, aqui. Eu quero colocar um espelho ali. Um jarro de planta aqui. Ah, fala, fala. Pode ser aqui, aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Inclusive, eu vou limpar essa janela. Esse elf tem que sair daí. Porque eu fiz faxina lá embaixo e não fiz faxina aqui em cima. Então eu vou... Só que tem que estar amanhã. É, amanhã. Porque o elf tá aí, senão ele vai... E tá cheio de LED aqui também, ó. O Rodrigo tá... Eu vou mostrar pra você. Vamos mostrar lá na frente como... Ah, não dá pra mostrar. Amanhã eu mostro como tá lá na frente. Ele tá aí. Ele é muito mágico porque... Porque a Luna tem o papel e a caneta. Daí, ele riscou o papel. Foi. E olha que a Luna falou pra riscar ele. A Luna falou pra riscar? Ah. Daí. É. Luna, ele riscou mesmo? Abre de Natal. É. Então vamos terminar o vlog assim, ó. Três. Ele vai dar pra gente. Hã? Ele vai dar pra gente. Ele vai dar? Então tá. Gente, eu vou terminar esse vlog. Tô linda. Com água. Vocês querem contar mais alguma coisa? Aham. O quê? É porque se tocar nele, acaba a magia. Acaba. E ele pegou o meu livro. Pegou o livro da escola de Luna. Gostou, Luna, que ele pegou? Até agora eu tô querendo tirar. Mas só não tocar nele. Tudo bem. Tchau. Pronto. E aí vocês vão conversar com ele ou não? Luna já falou. Tu já falou muito com ele, não foi? Já falou o quê? Você só falou um tiquinho de nada. Foi. Eu fui aqui mesmo. Ô, Elf, bem-vindo. Apronte muito na minha casa, mas não muito também demais. Pode aprontar até com a mamãe. Não. Gente. Gente. E pra terminar, olha isso. Olha o mortal que eu vou fazer aqui no Rochão. Luna. Ah, sério. Olha. Olha meus caminhos. Olha. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. E, Luna, quer dar uma estrelinha? A rainha da... Ah, ela... Tu tá de vestido, né? Não, eu tô. Ih, meu Deus. Vou ficar aqui pra eu não sair. Pronto. É isso. Beijos. Fui. Eita, tem que fechar. Olha só a decoração de Natal aqui, ó. Ele pintou. Gente, ó. Só estamos com um inflável. Lembra do ano passado? Ele pintou. Pintou? Tá bom. Ó, um inflável só. Luna, a gente quer quantos infláveis? 20. Só faltam uns 18, então. Oxe, 18, ó. Faltam uns 19. Minha matemática tá... Ó, escuta. Aqui a gente colocou... Isso aqui, né? Que acende. Tá frio. Tá frio, entra. Aqui as luzes, né? A noite que dá pra ver melhor. Aqui a bengalinha. As bengalinhas. As bengalinhas. Aqui é... Bem-vindo a Polo Norte. Não, tá escrito. Não, não? Bem-vindo a Polo Norte. É. É, então. Ó, vamos ver se o cara pintou ali. Acho que pintou, né? É, tá secando ainda. Vamos. E a árvore tá cortada já. E aqui? Tá? Seu pai cortou. Gente, eu quero um outro inflável ali, né, Luna? Ali. É, um ali. Ali, bem bonito. Ali tem um monte, né, Luna? Ali tem um monte de inflável. Ali fica bem bonito aquela casa. Você viu a árvore de Natal? Olha ali, ali tem um montão ali de elf. Olha, elfunão. Como é de... Ó, ó, Olaf. Os Olaf ali. Você não viu a árvore de Natal? Vamos, vamos, que tá frio, filho. Vamos. Você não viu a árvore de Natal, não? Entra, filha. Entra, bora, bora. Esse aqui eu acho lindo. Eu nunca disse que viu a árvore de Natal. Eu vou encher. Deixa eu encher aí e sair pra meninas verem do YouTube. Ó, eu liguei aqui pra vocês verem mais ou menos. Hoje tem uns galhinhos aqui. Ó. Tá enchendo? Tá. Pronto. Vamos encher aí, ó. Tem água. É porque choveu. Eu queria um desse do lado, outro do outro. Aqui tá livre, ó. Tá muito vago aqui, Luna. Que vago! Aqui, ó. Sem nada. Eu vou comprar inflável aqui, pra esse lado, ó. É, né? Pode ser. A vovó... É, aqui tem muito espaço. Dá pra gente colocar... Cada ano um, né? Um ano passado foi esse. Aí, esse ano, vamos ter mais um, pelo menos, né? Porque são tantos gastos, né, gente? Que a gente fica doido. Mas, assim, é tanto preço bom, barato. Gente, você gostou da minha sandália? Elas amaram, certeza. Não, eu quero falta. Mas aí, o nosso amigo... Eu vou te abraçar. Peraí. Calma. Vai, fica aí pra tirar uma foto pra cá, pra do vídeo. Lindos. Você é da vovó? Vai. Porque você não compra o babai? Tá. Por que você... Por que você não compra um inflável do elfo? Vou ver se eu acho, tá? Vou na Paris City. Ver se eu perdi a Blackfair. Banguela. Banguela. Não, vai furar, Luca. Pronto, tá bom. Já encheu. Deixa ele aí. Vamos com uma banguela. Tá lindo, né? Eu amo. Agora, a gente tem que colocar um ali. Quem jogou aquilo ali a lixo, é? Não. Oxe. Não foi eu. Deve ter sido do dia de Halloween, né? Eu não como isso. É verdade. Nem eu. Tchau, YouTube. Eu te amo. Tchau. Vem, vem, Luca. Tá, desca... Tchau, tchau. Tchau, tchau.